Pessoal, hoje a gente vai reagir a esse vídeo daqui, mano, que é basicamente o seguinte Momentos no Minecraft que vão, sei lá, explodir a sua mente, é basicamente isso, tá? Então já vou deixar o like, se for inscrito no canal e lembra, link desse vídeo aqui na descrição E agora vamos reagir a esse vídeo, mano, deve estar muito da hora, vamos lá então Que? Peraí, calma aí, calma aí O Creeper explodiu e apareciam os blocos? Como assim, mano? E tá, ô galera, isso é absolutamente... Mano, esse vídeo foi incrível Tá Nossa Parece um nubizinho quando perde, hein? Que isso, cara? Quando o mundo é corrompido Galera, olha esse mundo bugado, cara Ainda viu, desapareceu Que isso, velho? Olha, você entendeu, mano? Oh, mano, você viu a altura daquele bloco d'água? Ele tava defendendo Calma aí, calma aí Alguma coisa pulou ali, não foi? Peraí Ali, ô Ué, galera Do nada O body pulou, mano Por algum motivo, ele não consegue bater nele Ele tá no Pacífico, não? Nossa, mano Pessoal Olhando assim agora, cara Essa... Esse... Ancient debris Mano, isso me lembra muito Bolo de rolo Ó, editor Coloca a imagem aí pra galera ver Mano, tá parecendo muito Ah, mas bateu até uma fominha agora, velho Agora eu quero comer bolo de rolo Olha isso, mano Mano, eu estou no Y level 80 Parece muito, cara Nossa Ih, o que vai fazer no portal? Peraí, peraí Ele duplicou a água Nossa, eu estou com remédio do baú, pessoal Obrigado, obrigado, Minecraft Que? Ele conseguiu colocar o bolo aqui embaixo? Como que ele fez isso? Mano, que toalhinha da hora, velho Ah, ele derrubou tudo Nossa Quando você morre pelo lag Que? Hi To infinity And beyond I hit him in the air In the air It doesn't matter Oh Bolo de lixo Um divido e perdeu Wait, what? How did I die? Wait, how did I do that? You want to jump up to it in your old time? Wee Galera, ele está no rádio quadro Detalhe, ele está no rádio quadro É o quê? Mano, isso é o... A cabeça de Wither voando Que isso? Nossa, mano Que azar, que azar Nossa, o controle desconectou, velho Ele morreu O que é isso? I'm alive Come on Come on O que é isso, mano? I'm alive O que? Ele patou no cara através do bloco Não, mano É muita sorte Com uma pessoa só O que? Afundou o bote, mano E olha o creepão ali Eita O que é o creepo ali O que é o creepo ali? Eu estou no streamer, eu não estou no mundo Isso não vai fazer Oh, meu Deus, eu estou morto Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh Oh Oh, você viu isso, Matei? Matei, você ouve no streamer, olha o Nam speaking, Eu sou Yo Oh Oh P*** 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 V*** O que? Ah, o cara tá invisível! Nossa! Como é esse, mano? Mano, mano, é o que eu falo. Essas crianças hoje em dia, cara, aqui jogam tudo, mano. São incríveis, jogam muito, mano. Nossa, ele pegou quase... Que isso? O Dream não consegue fazer isso. Você quer ver isso? Você quer ver isso, galera? Você quer ver isso? O Dream não consegue fazer isso, por quê? É, o Dream não faz isso, não. Ele morreu no hardcore, mano. Ué, o que é que tá batendo nela? O que? O que está batendo? O que está acontecendo? Nossa, ela conseguiu fazer o MLG. Era um zumbi? Que? Como? E a água não cai no buraco, não? Hã? Nossa, mano, que azar, velho. É, eu não entendi isso, não. Na hora que ele ligou, começou a chover. Nossa, eu não entrava, não, mano. Aí eu não entrava, não. Olha só. Tem coisa bem. Tem coisa bem. Tem coisa bem. Como? Qua? Não. Nossa, mano. Que ciclo da hora, velho. Esse é um círculo perfeito em Minecraft. Mano, deixa mais diamante ainda. Que? Como que ele tá mudando? Eu caí de um lugar alto? Eu estava no céu. Uma bola de fogo atrapalou através do portal. Hã? 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 Ele não tomou dano! Não tomou dano de queda! Hã? 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 Nossa, ele botou barra clinha. Ele limpou tudo. Hã? 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 Ele achou a galinha? Hã? 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 O cavalo atravessando tudo Ué Nossa, ele acertou também Como? Ah, galera Mano, infelizmente, cara Esse vídeo chegou ao fim Eu espero que você aí tenha gostado Tenha dado uma risada Isso aqui foi muito legal, tá bom? Então é isso, pessoal Vamos ficando por aqui Até o próximo vídeo Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!